Pecuária em Foco No portal do Pantanal em Cáceres, Mato Grosso, fica localizado um dos plantéis mais exigentes quando se trata de características primordiais em avaliação genética Animais criados exclusivamente a campo são desafiados à prova de rusticidade e fertilidade da pressão de seleção da marca LC Nos mais de 20 anos de existência do nosso criatório, o início foi pautado pela aquisição de grandes animais Sêmen dos mais renomados reprodutores dos mais diversos plantéis do Brasil Embriões, matrizes de alta qualidade, doadoras Formando um plantel de excelência que hoje é a marca LC que tem seu volume em mais de 2.500 matrizes e fazemos mais de 2.500 implantes de embriões em cada estação Então é um rebanho que oferta volume com muita qualidade O animal para chegar nos eventos da marca LC, ele passa por um desafio desde o seu nascimento até a data do leilão, muito grande dentro da nossa propriedade Passa pela avaliação, a desmama, avaliação sobre ano, uma avaliação pré-leilão antes que esses animais sejam preparados para os eventos e uma avaliação na ordem de entrada onde todos os animais que não chegaram, não performaram bem também não entram nos nossos eventos Então tem uma padronização dos lotes, a característica do leilão da marca LC é aquele leilão que começa e termina como uma régua animais bem equilibrados porque não temos o objetivo de ofertar volume e ofertar quantidade nós temos o compromisso com o nosso cliente de estar ofertando qualidade 500 touros ofertados pela marca LC surpreendem pela qualidade Cada ano a marca LC tem superado a sua produção do ano anterior são animais com caracterização racial, pouco chifre, muita musculatura animais de muita costela, muita convexidade posterior e animais já com andrológico positivo animais que foram feitos ao andrológico em torno de 19 meses com muita qualidade então é um pacote tecnológico, fertilidade, avaliação e biotipo que a marca LC tem disponibilizado nos leilões que é característico da nossa marca O processo de seleção da marca LC tem um processo de seleção muito grande em cima das matrizes que compõem o nosso rebanho Toda matriz aqui dentro da marca LC tem que deixar um bom bezerro ao ano senão ela é retirada na próxima estação e não está mais trabalhando na produção de bezerros Trabalhamos muito forte na seleção dos bezerros que são desmamados na marca LC ficam somente os animais com bom biotipo, animais com conformação frigorífica desejada mesmo que tenham um peso ideal a desmama que não é notado que esse bezerro não está sentindo-se bem dentro do nosso criatório ele não segue no processo seletivo isso é importante para quem estiver adquirindo a nossa genética tem certeza que está recebendo dentro da sua propriedade animais rústicos e animais adaptados ao rebanho que é o portal do Pantanal de caças animais que estão adaptados aqui e podendo ir a qualquer fazenda desempenhar bem as suas funções que é a reprodução e produção de bezerros de qualidade A parceria do programa Embrapa Gene Plus com a marca LC é de longa data e muito nos orgulha sermos parceiros da família Cassorla é muito importante e muito nos honra porque é um trabalho feito com muita dedicação, com muita seriedade um trabalho que nos permite o programa Embrapa Gene Plus estar junto com os seus colaboradores entregando as melhores tecnologias os melhores conhecimentos para a seleção em gado de corte não por acaso a cada ano a marca LC se consolida no mercado de genética Nelore do Brasil oferecendo ao mercado touros de altíssima qualidade e cada vez mais com protagonismo dentro das centrais de inseminação artificial tendo touros de grande destaque dessa forma colabora fornecendo genética de alto nível e obviamente colabora com a cadeia produtiva da carne bovina do Brasil qualificando os cebanhos desse nosso país para produzir com mais qualidade e com maior lucratividade ao longo desses anos na marca LC sempre teve um objetivo muito claro produzir animais melhoradores mas associado a essa avaliação genética a marca LC sempre procurou animais equilibrados tanto no seu fenótipo como na sua conformação frigorífica então ao longo desses anos esse foi o foco e o resultado dos últimos anos vem mostrando que a marca LC atingiu esse objetivo principalmente a avaliação genética de desempenho com resultados que vem obtendo nos últimos anos se a gente leva em conta a prova de desempenho da Embrapa Galde Corte, do Gene Plus onde em 2022 se obtiveram o primeiro lugar nas provas e em 2023 seu segundo lugar e o que chama muito a atenção além do desempenho justamente animais com a expressão racial muito interessante desejada pelo mercado aliado com a conformação frigorífica muito interessante O final de semana da lucratividade certa acontece no sábado, 15 de julho com as fêmeas férteis e no domingo, 16 de julho com a rusticidade dos touros da marca LC Dias 15 e 16 de julho o compromisso é com o final de semana da lucratividade certa Leilões, marca LC A genética da marca LC estará à sua disposição nos dias 15 e 16 de julho Mais informações você encontra no site da Estância Bahia Leilões Pecuária em Foco E a gente já encontra no site Agradecimentos a todos os dias E a gente já encontra no site Agradecimentos a todos os dias E a gente já encontra no site Agradecimentos a todos os dias E a gente já encontra no site Agradecimentos a todos os dias E a gente já encontra no site